durante o transporte no primeiro turno, que causou aquelas imensas filas nas sessões eleitorais. As longas filas e as dificuldades para votar no primeiro turno das eleições em Londrina tem uma possível explicação. Durante o transporte dos equipamentos para os locais de votação, muitos deles sofreram alguns danos. A constatação desse problema foi feita pela empresa que realizou a manutenção das urnas na cidade. O juiz eleitoral Maurício Boera explica que esse problema gerou, na maioria das sessões eleitorais, grandes filas, porque foi necessário que em diversos momentos a reinicialização do equipamento de votação. Nós detectamos que durante o transporte pode ter havido um mau manuseio das urnas. Nesse transporte entendemos que isso pode ter dificultado um pouco o funcionamento delas também durante a votação. Muitas delas, mesmo aquelas que não foram substituídas, que seguiram do início, até o final da votação, muitas delas travaram durante a votação. Aí elas tinham que ser desligadas, tiradas da tomada, aguardar um pouco, colocar de novo na tomada, ligar, esperar ela inicializar novamente. Isso teve que ser feito algumas vezes durante a votação. Então isso também contribuiu para a demora. O juiz comenta ainda que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembarcador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, esteve aqui em Londrina para avaliar a questão e que medidas serão tomadas para que o problema não ocorra no segundo turno. O presidente do TRE, ele veio pessoalmente aqui saber quais as intercorrências que nós havíamos visto aqui e que poderiam ser melhoradas agora para o segundo turno. E nós unanimemente entendemos que o transporte deixou um pouco a desejar. Durante a reunião já o diretor do TRE já entrou em contato ali com a empresa e já agendou uma reunião. Ontem já houve até uma reunião para que fosse solucionada essa questão do transporte, que o transporte fosse feito de forma mais adequada para a gente evitar esses transtornos sob pena de ela sofrer as sanções previstas no contrato que foi celebrado com ela após ela ter ganho a licitação. Para o segundo turno, o juiz acredita que as grandes filas não vão acontecer, porque agora o eleitor só vai votar para o presidente, o que é mais rápido. Já teremos um maior cuidado dessa empresa agora no transporte por conta disso. E como será uma votação menor, mais curta, um cargo só, com dois candidatos, as urnas também estarão mais leves para processar isso tudo, para processar esses votos, para receber esses votos. E o eleitor votará também com mais rapidez. Então, nós temos certeza que teremos uma votação com menos filas agora no segundo turno. Indagado sobre a possibilidade da ampliação do número de sessões eleitorais para os próximos pleitos, o juiz explicou que isso foi pautado na reunião. Mas, para isso acontecer, depende ainda do Tribunal Superior Eleitoral. Nós até conversamos isso também nessa reunião, mas, de todo modo, é algo que nós dependemos também do TSE, não é algo que nós conseguimos resolver por aqui. Então, está em pauta isso também a questão das urnas, de nós termos urnas mais novas, mais modernas. Isso, possivelmente, já teremos para a próxima eleição, em 2024. Foi informado, nos foi informado ali nessa reunião que o TSE já havia licitado, já estava adquirindo já essas urnas. E ficou essa questão das sessões eleitorais para nós levarmos também para o TSE e vermos se isso nos é atendido também. Em Londrina, mais de 370 mil eleitores foram votar no primeiro turno e em mais de mil sessões eleitorais. Então, é registrado alguns problemas aí, Raquel, por conta do transporte? Eu acho que deve ter acontecido mais de um fator que não foi só essa questão das urnas, do problema das urnas. Eu acho que esse pode ter sido um problema maior, que, claro, atrasa, mas a gente teve vários outros problemas. Pessoas que demoraram muito, que não levaram o número e muita confusão nas sessões, filas imensas. Pessoas que estavam do lado de fora organizando, se atrapalharam bastante. Eu percebi isso na sessão eleitoral que eu estava no colégio universitário, que estava, assim, muito bagunçada. Elas não sabiam para que lado orientar as pessoas. Então, acumularam filas, assim, num corredor estreito, 3, 4 filas, as pessoas coladas, o que também deveria ser evitado. A gente está aí com a pandemia controlada, mas é bom não abusar com esse tipo de coisa, né? Em grandes concentrações, enfim. Tiveram várias coisas, né? A gente espera agora que, solucionando alguns problemas como este, que é muito importante, né? A gente já consiga resolver. E a questão que ele pontuou também, de ter só a eleição para presidente, é claro que isso facilita, né? Facilita muito. É um só candidato e dois dígitos, né? É, muito simples. Deputado estadual, cinco dígitos. Deputado federal, mais quatro dígitos. Sim, tinha que ir com a colinha, né? Muita coisa. E outra coisa, outra alteração. Pela primeira vez, a urna tinha dupla confirmação, né? Você confirmava e lá embaixo perguntava, você realmente vai votar nesse candidato? Você confirmar a segunda vez. Ou seja, só na teclinha confirma, você tinha que clicar dez vezes, né? Porque duas para deputado estadual, duas para federal, duas para governador. Então, só ali, confirma, confirma, confirma. Várias vezes, né? Então, realmente foi uma eleição atípica. Eu creio que eles vão reavaliar até para umas próximas vezes. Panil Zondrina, dez e oito. E moradores do entorno do...